Mãos pra cima! Ele é incrível, não é? Só um segundo, eu preciso ligar pro piloto, dizer que ele chegou. Não foi legal, hein? Alô, Iroh, vou em posição. Não importa. Vai tarde demais. Pode soltar! Engraçado. Não! Não, não, não. Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima! Ah! Isso, 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 isso! O rio, o rio, o rio. Isso, o rio ali. A entrega foi feita, Jim. Vai me deixar cair e morrer? Tem que me puxar pra cima e me prender. O que vai ser? Um homem da lei? Ou um assassino? Esse é o Gordon. Sempre seguindo as regras. Por isso eu vou viver mais que você. É por isso que eu sou ovacionado. Porque eu não dou a mínima pras regras. O caminho é longo. Vai viver mais do que eu? Ah, com certeza. Porque eu sou mais do que um homem. Eu sou uma ideia, uma atitude, uma filosofia. E eu vou viver nas sombras, dentro dos infelizes. Vai me ver em breve. Vou revoar!